Em Marabá, a falta de merenda nas escolas da rede pública é um problema antigo. O assunto já foi debatido várias vezes no plenário da Câmara Municipal e até denunciado por pais de alunos no Ministério Público Estadual, que ingressou uma ação civil pública contra a Prefeitura. Olha, nós temos uma reunião hoje às 14 horas no gabinete do prefeito com os fornecedores de merenda escolar. É bom a gente deixar claro algumas coisas. Nós tivemos problemas com a licitação da merenda escolar. Houve recurso, atrasou, demorou. Isso prejudicou de alguma maneira. E, do meu ponto de vista, também havia algum problema na gestão da área da merenda escolar. Manifestei isso ao meu secretário, o Bressan, na época. Então, eu acredito que agora, resolvido o problema da licitação, a gente dialogando com os fornecedores, fazendo as mudanças que precisam ser feitas no âmbito administrativo, na área da merenda escolar, nós vamos resolver. Eu quero dizer que eu sou uma pessoa muito sensata. Quando eu tenho que reclamar do Ministério Público por achar que há excesso na ação do Ministério Público, eu não tenho problema nenhum em reclamar. Mas, nesse caso específico, eu acho que o Ministério Público agiu corretamente, porque havia problema de falta de abastecimento da merenda escolar. A gente tem que dar a maior palmatória. E, se está errado, tem que corrigir o erro. Preocupado com a situação, Pedro Souza, atual secretário de Educação do município, realizou na tarde de quinta-feira, no prédio da Prefeitura, uma reunião com os representantes das três empresas que ganharam a licitação para o fornecimento da merenda escolar. As empresas terão até domingo para se regularizarem. até domingo, repor todos os itens da merenda nas escolas. E, segunda-feira, todas as escolas, tanto da zona urbana quanto da zona rural, já passarão a ter a merenda. E, da parte do governo, nós estamos providenciando caminhões para aumentar a frota, para fazer a entrega na zona rural, para que todas as escolas da zona rural também tenham acesso à merenda, tanto os perecíveis quanto os não perecíveis. Entramos em contato com a procuradoria, com a controladoria do município, a comissão de licitação, notificamos as empresas que ficaram em segundo lugar na licitação, porque se essas empresas aqui, se segunda-feira, elas não entregarem todos os itens na escola, o prefeito João Salão vai romper o contrato com essas empresas e vão convocar a segunda colocada, que já estão preparados à disposição para assumir o serviço da merenda. Porque é inadmissível você ter um problema que se estendeu tanto como esse problema da merenda se estendeu. Então, as empresas estão notificadas, fui bastante claro na reunião para eles, e a gente vai cumprir aqui o que foi determinado pelo prefeito. Então, não tem mais conversa, não tem mais acordo, ou cumpre o contrato, ou o contrato será quebrado. Então, não tem mais tempo.